Segue no Instagram, arroba canal explodebrega. Vão me pegar, ele brota, não dói. Não recalcado, com inveja que o parque tá forte. E de bolo, peixe, é te esprano. Uma de 50 gramas, faturando muita grana. Deixo uma de 100, cara, ela corre. Vendedora fica, me chora. Tem nada a reclamar, se eu vou na minha parte. É em tempo, melhoria pra minha família. A atividade não marca, vou viver, deixa estatega. Ó a complexão, tá tudo fluindo aqui no morrão. Melhor gestão, nós tá tranquilão. Cabelo na régua, já que é sexta-feira. O trem tá na pista, eu vou contrapeitar. Soltar o pitch, maneirinho dele tá. Se for faixa rosa, vem com os faixa preta. Jordão de ouro, 18 quilote. Fuma, só sobe, não tenta ganhar. E ela vem, liga, querendo prenaz. Juntar todas as coisas, meu pai dá estrada. Fuma, exalante, cheiro, valanche. O truante tá no meu corpo, vai com o rebanho. Se o pai passar de trem, ela diz que é o homem. Maneirinho, pac-me, te dá que te pôr. Eu sou faixa preta, jacarela feita. De valenciano, onde chega a fara. Nós é o trem, bala, alemão não fez. E fechista, diga, ó a complexão. Tá tudo fluindo aqui no morrão. Melhor gestão, nós tá tranquilão. Favelado, chique, usa o patamar. E o nóis se pra brilhar. Tentaram me parar, mas é pra mal me pegar. Que ele brota, não dói. Eu recalcado com inveja, aqui o pata-fone. Fechista, diga, ó a complexão. Tá tudo fluindo aqui no morrão. Melhor gestão, nós tá tranquilão. Eu sou faixa preta, não dói.